E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo a vontade no like e vamos ao vídeo! Giro rápido de notícias militares Após a polícia de costumes do Irã prender e matar uma jovem que, de acordo com os policiais, não usava adequadamente o véu islâmico, uma onda de protestos explodiu em todo o país, sobretudo entre a população jovem, que parece não mais aceitar a ditadura islâmica. A polícia está reprimindo violentamente os protestos. Pelo menos 133 pessoas já teriam morrido. Como represália aos exercícios navais em larga escala envolvendo as marinhas do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, que enviou duas vezes um porta-aviões nuclear para próximo da península coreana em menos de um mês, A Coreia do Norte realizou um ameaçador teste com um míssil balístico que sobrevoou todo o território japonês e caiu no Oceano Pacífico, a cerca de 4.600 quilômetros de distância. O governo do Japão chegou a emitir um alerta de ataque para os habitantes do país. E paralelamente a isso, oito caças e quatro bombardeiros da aviação norte-coreana realizaram exercícios militares repentinos em região tão próxima à fronteira com a Coreia do Sul, que a Força Aérea Sul-coreana enviou 30 aviões de caça para interceptar e impedir o que se pensou ser um iminente ataque. O governo de Taiwan anunciou que se os aviões de combate da China violarem o espaço aéreo soberano do país, que vai até 12 milhas náuticas a partir do litoral, que vai considerar isso como um ataque e vai reagir militarmente contra a ameaça. Decretos de Vladimir Putin anexam, abre aspas, para sempre, fecha aspas, a Rússia, os quatro territórios ucranianos onde estão havendo intensos combates, e que juntos são do tamanho de Portugal, e também toma para a Rússia a usina nuclear ucraniana de Zaporizia, a maior da Europa. Já chegaram ao campo de batalha os 14 blindados M-113 doados por Portugal para as Forças Armadas da Ucrânia, e já foram utilizados para ajudar a liberar boa parte da região de Kherson. Adido de defesa ucraniano nos Estados Unidos, revelou que seu país pretende atacar diretamente as bases russas, que operam drones iranianos Shahed-136, e revelou que estes drones são fáceis de combater, pois seriam lentos e barulhentos. E que os sistemas de artilharia antiaérea da Ucrânia, sobretudo os GEPAR enviados pela Alemanha, estariam tendo bastante sucesso no combate aos drones iranianos, abatendo seis por dia. Governo de Zelensky anuncia que desde o início da contra-ofensiva em setembro, as Forças Armadas da Ucrânia já conseguiram recuperar 29 cidades, que totalizam quase 2.500 quilômetros quadrados. O que motivou ao ministro da Defesa da Rússia a substituir dois dos mais importantes generais envolvidos na guerra, entre eles Dmitry Bulgakov, comandante logístico. O atual cenário desfavorável na guerra estaria fazendo Putin perder apoio interno e ser pressionado a usar armas nucleares. O presidente Biden dos Estados Unidos chegou a dizer que a ameaça nuclear de Putin é o maior risco desde a crise de mísseis soviéticos em Cuba. Neste sábado, uma grande explosão atingiu a única ponte que liga a Rússia com a Península da Crimeia, região ucraniana ocupada pela Rússia. Até o momento, o que tudo indica, foi um ataque ucraniano ainda não esclarecido. Cerca de 150 militares de Portugal integrados na Brigada Multinacional Sudeste da OTAN, atualmente no território da Romênia, participaram do exercício Justice Eagle, uma preparação para defender a Romênia em caso de uma invasão russa. Brasil, México e Argentina não estão entre os 24 países das Américas que, liderados pelos Estados Unidos, assinaram uma declaração conjunta de apoio à Ucrânia neste último dia 6 em Lima, Peru, durante reunião anual da OEA. Força Aérea da Argentina descarta de sua concorrência os caças MiG-35 de fabricação russa por temor de sanções da Lei Kaatza dos Estados Unidos, e também por um provável apoio logístico insuficiente do fabricante devido à atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Em decorrência à invasão da Rússia sobre a Ucrânia, o México, país que no passado já perdeu grande parte de seu território para os Estados Unidos, estima que terá em 2023 o seu maior orçamento militar da história para modernizar as Forças Armadas e a Guarda Nacional. Como apoio para combater ações terroristas do Estado Islâmico, a União Europeia doou recentemente para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique grande quantidade de armas não letais, e através de missão de treinamento europeia, apoiaram a conclusão do curso de reação rápida para militares moçambicanos combaterem a insurgência radical. Marinhas do Brasil e Estados Unidos realizaram exercício militar conjunto com duração de cinco dias no litoral do Rio de Janeiro, envolvendo o submarino Tikuna e a Fragata União do Brasil e o destroyer USS Lassen dos Estados Unidos. Primeiro KC-390 da Hungria começa a tomar forma na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, São Paulo. A previsão de entrega é no segundo semestre de 2024. Brasil e Portugal realizam operação policial conjunta contra o narcotráfico internacional, e que envolveu a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Judiciária de Portugal. A PF cumpriu 22 mandados de prisão e a Polícia Judiciária apreendeu 320 quilos de cocaína. Ministra da Argentina da Mulher Gênero e Diversidade renunciou após a Polícia Argentina ter prendido sete mulheres indígenas da etnia Mapuche em flagrante, após protestos violentos no sul do país. Os Mapuches querem a independência do seu território indígena histórico, hoje parte da Argentina e do Chile. Militares brasileiros são condecorados com a comenda mais relevante da arma de engenharia da Colômbia, devido ao grande apoio na ministração de cursos de desminagem para militares colombianos. Comando de Artilharia do Exército Brasileiro visitou a empresa Ares, no Rio de Janeiro, subsidiária da empresa israelense Elbit, em um esforço da empresa para convencer o Exército Brasileiro a escolher o Atmos de 155 milímetros na disputa do novo obuseiro autopropulsado sobre rodas. Exército Brasileiro divulgou a chamada Shock List com as três empresas que permanecem na disputa do contrato para fornecer de 98 a 220 blindados de combate de cavalaria, que poderão ser dos modelos Siu Centauro 2, General Dynamics, LAV 700 ou Norinco ST1. Para tentar fechar o contrato, os italianos ofereceram a possibilidade de produção no Brasil da torre de 120 milímetros HitFact MK2. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo quais são as notícias mais importantes da semana. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!